Eu já disse aqui para vocês que o apego emocional eu considerava como mais perigoso a longo prazo do que a libido. Não significa que eu menospreze as possíveis consequências que a libido possa trazer. Por exemplo, gastança de dinheiro, insistência em baladas, perda de tempo e uma possível gravidez ou uma acusação de estufro ou assédio. Só que o apego emocional é muito mais grave porque mexe com o psicológico do indivíduo. Muitas vezes o cara, acontece do cara ter a oportunidade de sair e conhecer outras mulheres, transar com outras mulheres. Mas ele está tão atado a determinada mulher que ele não consegue. Eu cheguei a essa conclusão após analisar casos de homens não famosos, que mesmo depois de anos de casados, em uma relação terrível, com traição por parte da mulher, ofensas, agressões, nem mesmo sentindo mais atração física pela companheira. Os caras nem sentem mais aquela atração física após anos de casado. Os caras andam em parafusos se a mulher os deixa, até chegam a cometer coisas terríveis. Por outro lado, homens famosos, endinheirados, com tantas oportunidades que batem à sua porta, os caras não precisam nem procurar. Também entram em paranoia caso desmanchem um relacionamento que durou algum tempo. Principalmente se esse cara famoso vem de uma vida humilde, vem de baixo. Enquanto a mulher recém-separada já está em outra, o homem mergulha no submundo. Isso prova mais uma vez que o homem, que é o homem que mantém um relacionamento ou casamento. Certa vez eu disse que no mínimo 80% desses casamentos que vocês veem por aí, hoje em dia, só estão durando porque o homem simplesmente faz tudo que a mulher quer para não terminar o casamento, porque os caras têm medo. Mas é bom esclarecer que essas atitudes erradas que certos homens tomam, as mulheres estão tomando também de forma alarmante. Coisa que a mídia está escondendo ou fazendo pouco caso. Só que a diferença é que a mulher faz essas coisas não porque está sentindo falta do homem. Elas fazem por outros motivos, que podem incluir repartição de bens, guarda de filhos ou apenas para satisfazer um sentimento de rancor. Atitudes estas que estão cada vez mais sendo impulsionadas pela quase inimputabilidade da mulher atual. Qual o álibi que já de praxe elas alegam? Que estavam sofrendo violência por parte de seus companheiros e então só lhes estava a tirar a vida dos mesmos. Um artifício sórdido. Pois na maioria das vezes o homem é pego dormindo, desprevenido. Afastando qualquer possibilidade técnica de se enquadrar em uma legítima defesa. Mas por causa da nossa sociedade deturpada, isso está sendo aceito pelo judiciário. Mas voltando ao apego emocional. O homem que não aprender a controlar esse apego vai entrar pelo cano. Vai acabar na sarjeta. Veja o caso do Whindersson Nunes. Uma matéria que eu achei aqui. Whindersson revela vício em drogas após término com Sonza. O humorista Whindersson Nunes assumiu seu vício por drogas sintéticas e álcool logo após sua separação com a cantora Luísa Sonza. O desabafo do artista aconteceu no seu livro recém-lançado. Vivendo como um guerreiro. Em diversos textos da biografia, o famoso abre seu coração sobre o quanto foi difícil superar seus problemas de saúde mental. Segundo o influenciador, ele chegou a ter paranoias e desconfiar de pessoas próximas. Mas o apego emocional leva à paranoia. Pois o apego é tão grande que o cara pensa que se não ficar com aquela mulher, ele não suportará viver. O artista assumiu que usava doses cavalares de drogas como o LSD e por algum tempo chegou a ter medo de perder tudo o que conquistou em uma carreira de 10 anos no YouTube. Ele ainda disse que pensou em se internar após o fim do casamento. Mas amigos impediram com medo da cantora sofrer ainda mais com críticas na web. Eu tinha medo que essa fase pudesse voltar. E eu às vezes pensava que eu devia me internar. E meus amigos diziam que isso seria um prato cheio para a mídia. E também não queria que isso fosse um prato cheio para que as pessoas culpassem a Luísa. Escreveu. Reparem nisso. A Luísa Sonsa já estava no colo do Vitão e ele preocupado com as possíveis culpas que as pessoas poderiam imputar a ela. Ela não estava nem aí para ele e ele todo preocupadinho. Whindersson disse ter passado diversas noites em claro e não poupa palavras para falar do seu descontrole com o vício. Meu cérebro derretendo. Minhas noites indormidas. Virando de um lado para outro. Acusando o chão de não me caber. Tudo muito sofrido. Sei que isso foi duro, mas poderia ter sido pior. Eu poderia ter perdido tudo que eu conquistei. Tudo. Como muita gente perde tudo, afirmou. Meu caro Whindersson. Você já perdeu. Não me refira a dinheiro. Me refira a tua carreira. Enquanto você não estava envolvido com Modernettes, tua carreira estava decolando. Apesar de eu nunca ter acompanhado você. Mas você fazia sucesso. Mas foi no momento que as mulheres começaram a entrar em sua vida e que tua vida começou a balançar. Agora quase ninguém mais lembra de você como um comediante. Mas como aquele que era casado com a Luísa Sonza e que entrou em parafuso após a separação. Você tentou tapar essa lacuna emocional arrumando outra Modernettes e fazendo um filho. Mas dava para ver que era por puro desespero. Você precisava de uma amuleta para se escorar e também para mostrar ao Brasil que estava numa boa. Mas dava para perceber que você não estava bem. Inclusive, senhores, ele acaba de anunciar uma pausa em seus shows por tempo indeterminado. Se você não cultivar o desapego, tudo pode acontecer contigo. Pare de bajular Modernettes. Isso só vai te levar para o poço. Você vai querer casamento, família e filhos com mulheres tipo Luísa Sonza. Não só com elas, com ela. Com qualquer tipo de Modernette hoje em dia. Você só tem fama e dinheiro. Você precisa aprender que qualquer mulher que se aproximar de você vai ser com interesses que não será você. Acostume-se a isso. A realidade do homem sempre foi assim. Mulher só fica com o homem pobre e feio se ela for mais pobre e mais feia. E agora, devido ao empoderamento feminino, as redes sociais, até as pobres e feias estão dando toco. Acabou. Não adianta fazerem vídeos de uma tentativa boboca de refutar esses meus argumentos. Todos os que me criticaram pelo tom apocalíptico vão me perder. É só esperar o tempo passar. Eu só tenho que esperar. Os que me criticam é que vão ter que agir. Cada dia que passa, uma notícia nova vem a corroborar o que eu digo. É algo que o tempo está a meu favor. E está cada vez piorando mais. A única coisa que está melhorando é o nosso trabalho que está repercutindo e que os homens estão despertando. Mas qual a melhora em relação às atitudes das mulheres que vocês notaram nos últimos anos? Quais? Nenhuma. Piorou. Então é algo que não tem retorno. O tempo passou demais. Agora é hora de amenizar danos. Minimizar danos, senhores. Era isso aí. Até mais.